Pre-pre-pá, pre-pá, a partir de agora, o show vai começar Relaxa, sinta e a gata, relaxa, sinta e a gata, relaxa, sinta e gostosa na polícia Relaxa, sinta e a gata, relaxa, sinta e a gata A cabeça, a cabeça Hoje eu tô feliz, hoje eu vou meter dança, tá ligado? Ela só sempre é gata Ela chante é g podcast Ela chante é g podcast Ela chante é gostosa Ela chante é g g Ela chante é g . É agora boda O que é isso? 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 O que é isso?